Meu nome é Jeremy Kemp e eu quero apresentar alguém especial pra vocês essa noite. Essa é minha noiva, Melissa. Vai, meu amor, levanta. Levanta pro pessoal te ver. Não adianta, pessoal, eu sou noivo, calma. No início desse ano nós tivemos algumas notícias bem difíceis. Muito difíceis. Vamos fazer uma coisa incrível essa noite pra pessoa mais especial da minha vida? Vamos orar por ela. Que ela fique curada. Baseado em uma inspiradora história real. Agora teremos um artista com 32 músicas número 1. 4 milhões e meio de discos vendidos. Vamos receber Jeremy Kemp. Vai se casar? Vou. Mas ela vai ficar bem? Eu não sei, mãe. Filho, você só tem 20 anos. Você acaba de conhecê-la. Eu tenho que ficar com ela. Eu não sei explicar, eu só sei disso. Eu quero que você saiba, não importa o que aconteça. Onde quer que a gente vá, eu tô com você. Em todos os passos, todos os momentos, eu tô com você. É sério. Tô com você. O quê? Eu vou te amar e te respeitar todos os dias da nossa vida. Eu vou ser o amor da sua vida e sua maior fã. Os mesmos criadores de Eu Só Posso Imaginar. E se esse for o meu destino? Não fala isso. Você é a forte aqui, não eu. Eu só tenho perguntas. Juro que eu não sei o que fazer. Um amor pode mudar a sua vida. Uma vida pode mudar o mundo. Eu fico pensando. Se a vida de uma pessoa for mudada pelo que eu tô passando. Tudo terá valido a pena. Enquanto estivermos juntos. Breve nos cinemas. E se a vida de uma pessoa for mudada pelo que eu tô passando, 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 eu tô passando